Fala guerreiros, Thiago na área trazendo pra vocês mais uma história de terror Galera, hoje estamos aqui pra mais investigação sobrenatural E de tanto vocês pedirem, hoje vamos fazer o A Procura de Almas Um quadro aqui no canal que faz muito tempo que a gente não faz, né pessoal? Isso aí Galera, pra essa investigação está eu, a Thaís e o Hélio Estamos aqui em uma estrada rural que foi nos passados Que aqui nessa estrada, bicicleteiros passavam por aqui e acabaram avistando a aparição de um homem E a gente foi pesquisar sobre essa estrada e descobriu que aqui teve um assassinado Um corpo de um homem foi encontrado aqui E ninguém sabe o certo o que aconteceu com esse homem Se ele foi, quem executou ele na verdade, né? Isso mesmo A gente pesquisou E depois disso os bicicleteiros pararam de passar aqui, né Thiago? Não passam mais a noite aqui Era a rota deles, né? E depois que começou a ter esses relatos eles mudaram a rota e não passaram mais por essa estrada E teve bastante relatos de que eles começaram a avistar, né? Isso Então a gente não sabe o certo, o que aconteceu com esse homem que ele foi assassinado O porquê E a gente não sabe se é ele mesmo que aparece aqui, né? Não, pelo que a gente pesquisou da estrada apareceu isso, né? Pelo que a gente pesquisou da estrada Então a gente vai fazer o A Procura de Almas Que é andar com o nosso Spirit Box ligado pela estrada rural Chamando, ver se a gente consegue alguma comunicação com algum espírito, alguma entidade Algo sobrenatural que esteja vagando na estrada Isso aí, pra quem gosta dessas A Procura de Alma, comenta muito aí no vídeo Porque vocês pedem muito pra gente fazer A Procura de Alma Sim, e é um dos vídeos mais difíceis assim da gente fazer Sim, porque nem sempre a gente encontra, né? Almas perdidas Se esse vídeo foi no ar, é porque alguma coisa sobrenatural a gente conseguiu captar pela câmera Ou alguma comunicação Porque tem muitas vezes que a gente vai em estradas rurais Tenta fazer uma Procura de Almas e não consegue nada E a gente não solta, pessoal A gente só solta quando acontece alguma coisa, né? Então muitas vezes a gente acaba perdendo Se esse vídeo tá no ar, é porque alguma coisa sobrenatural aconteceu E aí, estão preparados? Bora, bora lá Vamos lá Então já desce o dedo no like, se inscreve no canal E pra você que quiser adquirir a camiseta do Thiago Furacão Que é a mesma camiseta que eu e a minha equipe usa É só você chamar nesse Instagram que está aparecendo aqui, ó Thiago Furacão Online Vai lá, manda aí a sua mensagem pra você estar adquirindo a sua camiseta do Thiago Furacão Não só a camiseta, né Thiago? Temos a camiseta, o livro e a caneca Três produtos disponíveis na nossa loja online É isso aí, temos lá bastante coisas lá que tenho certeza que você vai gostar Então bora lá? Vamos lá Então bora, pra mais uma história de terror Bom galera, vamos começar a andar aqui na estrada Ó, pelo que o relato de um dos bicicleteiros passou pra gente A gente está a mais ou menos uns 800 metros Um quilômetro no máximo do lugar que ele falou Que ele avistou um homem Então a gente já tá chegando aí Uma entidade, algo sobrenatural, eu penso que se comunique comigo Meu nome é Thiago Estamos aqui pra se comunicar com você Cara, é um subidão É um subidão Tem algo sobrenatural aqui? Alguma entidade? Se tiver alguma alma, algum espírito nos ouvindo Puder falar com a gente Nossa Thiago, peraí, deixa que aqui é só mata, cara Tá Que é só mata galho, hein? Oi E eu, parece que aqui é um precipício, cara Opa Falou alguma coisa, escutei Escutei Tá muito baixo, desliga o caminhonete pra tentar ouvir melhor Aí, ó, é o som da rechinha Dá pra me ouvir? Eu ouvi? Você me ouviu? Por que? Por que? Por que? Quero saber? Foi nos passados que bicicleteiros passaram aqui nessa estrada E avistaram o espírito de um homem Que provavelmente deve ser você Eu não vi Que homem? Eles viam um fantasma de um homem É você? Como é o seu nome? Tudo bem Tudo bem falar meu nome aqui? Tudo bem Como é o seu nome? O que aconteceu com você? Você está aqui ainda? O que aconteceu com você? Meu amigo? Meu amigo? Isso aí? Meu amigo? Essa mulher aqui? Ela é da minha equipe, é minha esposa Ela se chama Thaís Não vou consultar ela, não? Isso 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 aqui foi ele que foi assassinado aqui? Não sei Você foi assassinado aqui nessa estrada? Ela não fala Ela não fala Você trouxe receita pra mim? Isso aqui é um índio? Não, eu não consegui me entender Não me engane Não te enganar por quê? O que aconteceu com você? Tá vindo pra casa Será que a gente pode descer pra ver se a comunicação fica melhor? É perigoso Gente, eu vi um negócio brilhando ali Eu vi um negócio brilhando ali Parece que ficou melhor Não ficou Você sabe que você faleceu? Você morreu? Sabe O que foi, velho? Parece que passou alguma coisa ali O que ele viu? Não sei Agora não sei se é bicho O que que é Vamos tentar focar aqui Vamos tentar focar aqui Você poderia me dizer O que aconteceu com você? Trabalhei duro No que você trabalhava? Eu não Você disse Trabalhou duro Você trabalhava em algum sítio? Alguma coisa? Não Uma loja? Não Você fazia algum tipo de trabalho? Alguma coisinha? Isso Isso? Isso Gente do céu O que? Eu juro que eu vi um negócio parado lá em cima No topo do morro Tiago do céu Eu tô tremendo Você disse que fazia trabalho Era você que tava ali? Você viu? Eu vi um negócio que tava parado ali Mas pelo que eu tô entendendo Ele fazia algum tipo de trabalho Ele levava receita Será que ele era tipo um macumbeiro? Eu não sei, cara Dinheiro Alguma coisa assim? Dinheiro Dinheiro? Dinheiro Dinheiro Você quer dinheiro? Claro 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 Ele tá pedindo dinheiro O que ele vai fazer com dinheiro? Ele Primeiro ele falou Eu não vou consultar ela Falou que não ia consultar a Thais Agora ele tá pedindo dinheiro Pra que você quer dinheiro? Testando aí, gente No trabalho Testando Parece batuque Talvez seja eu Ele falou Talvez seja eu E eu hein Parou É você? Você pode aparecer Você pode aparecer pra gente? Ele tava lá Cara, eu não quis responder Porque a gente perguntou Ele pode aparecer lá de novo Você era algum Você era algum Feiticeiro? Algum macumbeiro? Exato Será? Parece que eu entendi Dinheiro Você pediu dinheiro? Você pediu dinheiro? Você quer que a gente traga dinheiro pra você? É isso? É isso Parou a comunicação? Não tá Você quer dinheiro? Thiago, eu vi ele lá Ou entra no carro Vamos tentar ir mais pra lá Já que a comunicação parou aqui Cara O Thiago tava parado lá Será que ele é Ele é um macumbeiro? Eu não sei Vocês escutaram o barulho de batuque também? Escutei Escutei Ele falou Talvez seja eu Ele falou Tava por aqui Vai devagar aí Cadê o splitbox? Você está aqui? Pode aparecer? Cadê? Perdemos contato Perdemos contato Que estranho Parece que ele não falou muita coisa Então Vamos fazer o seguinte Eu não consegui entender muito o que ele falou Eu também não consegui Vamos ver se a gente consegue prestar atenção no que ele falou E a gente pega e volta e traz dinheiro pra ver Ele pediu 50 reais 50 reais? Você não viu? 50 Ele tem negócio de dinheiro Pelo que eu entendi Vai ser que ele pediu 50 reais Vamos tentar escutar melhor no splitbox pra tentar entender Que estranho, velho Ah, mas ele não traz o que ele pediu Talvez se a gente traz o que ele pediu Ele comunica mais com a gente Sim Eu acho que ele deve ser um macio E ele apareceu, velho Ele apareceu lá no topo do morro Observando a gente Eu vim vulto também, mas eu não sei se era pítica Que era Eu não consegui ver direito lá embaixo Fiquei cabuloso, velho Agora, será que é o que foi assassinado aqui? Não sei Vamos fazer o seguinte Vamos virar o carro E vamos tentando falar com ele Se a gente conseguir, a gente grava Tá, beleza Vou achar um lugar pra virar, cara Porque aqui, ó Bem estreita a estrada Foi sensacional Foi mesmo Vira aí, ó Vamos ver aqui, ó Tchau